Ok, bônus número 3. Essa bonificação chama bônus binário. É um pouquinho mais difícil de entender primeiramente, mas se você entender 10% do que eu vou falar nesse vídeo, você vai ganhar muito dinheiro com esse negócio. Olha só, você tem duas equipes que você vai indicar ou para a equipe do lado direita ou a equipe do lado esquerda. Quando você faz isso, por exemplo, vamos supor que você indicou João e Maria. A Maria, que é os pontinhos em azul escuro, tem 3. E João indicou mais algumas pessoas, então a equipe do João tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa bonificação, a empresa vai lhe pagar de 10% a 20%. Como diamante você ganha 20%, mas tem um atalho. Se você adquirir o Combo Top, que é a melhor opção, mais vantajoso, você já começa ganhando 20%. Então vamos lá. Se você ganha 20% e as pessoas formarem equipes dessa forma, todo mundo com Combo Top, ok? Vamos usar o Combo Top que é mais fácil de falar sobre a matemática. Então aqui você tem 6 mil pontos, aqui você tem 3 mil pontos. 20% de 3 mil pontos, nesse caso, dá 600 reais, ok? Então ela sempre vai pagar a menor equipe. Então o que você quer fazer? Você quer sempre ver e equilibrar as suas duas equipes. Se tiver, por exemplo, 3 mil pontos aqui, 3 pessoas, a próxima pessoa que você vai indicar, você vai colocar na direita ou na esquerda. Se esse aqui fosse a esquerda e tivesse 3 mil pontos, você vai colocar a próxima pessoa na esquerda. Por quê? Você quer equilibrar. Agora você vai estar com 4 mil pontos, em vez de 600 reais, vai aumentar para 800 reais, ok? É praticamente isso. Mais detalhes. A gente pode fazer um outro vídeo explicando. Se você ficou com dúvida ainda, comenta aí no vídeo e eu vou fazer um outro vídeo. Mas se não ficou com dúvida, daí vamos deixar assim, ok? Agora o próximo bonificação está chegando.